É muito louco, mano. Você vincula o controle e já tá funcionando, é muito insano. Tipo assim, funciona muito bem, tá ligado? Mas é que, mano, é que funciona muito bem sem o controle, tá ligado? Enfim, a gente vai testar uma partidinha. Eu achei, tipo, só uma parada muito legal, assim, porque, mano, os mobiles já tão tendo muito jogo, né? Tem muito jogo, inclusive, de mobiles. Cara, é estranho, porque, tipo, ele fica muito travado. Como é que eu sou ruim no controle? Nossa, mano, FPS no controle é minha perdição. Mas, mano, o legal é só o fácil de funcionar, né? Aí tem um pouquinho de aim assist também, né? Um pouquinho não, tem aim assist pra cacete. E, além do que, ele sinaliza, tá ligado? Então, tipo assim, ele não é um bagulho que, ah, não, ó, você tem uma vantagem, tá ligado? Jogando no controle. Não, mano, tipo, porque você vai jogar contra pessoas que tão no controle. Você sabe quem tá no controle. Mas, eu vou te falar, eu, de fato, prefiro jogar no... No touch? Caralho, quem diria, hein, velho? Que eu seria um cara que ia preferir jogar no touch do mobile do que no controle, mano. Nossa, obviamente, a minha mira vai ser muito mais... vai prender muito mais nos caras, né? Prendendo que eu digo, tipo assim, eu vou dar menos aquela impressão de tá pinando mais, já. Ó, porque também a mira fica meio que parada e tal, mas... Mas, normalmente, eu fico feliz que eu vejo, tá ligado? Tipo, dá uma sensação... Beleza, eu testei. Não gostei. É... Funciona. Funciona bem. Mas... não recomendo, tá? Fica a minha dica pessoal aí, não joguem de controle. Vamos aí. Saia. Bom, primeira partidinha do... Oxi. Oxi. Nossa, mas aí mexeu na minha tela, hein, guys. Nossa, eu prefiro muito, meu Deus. Caraca, nem se compara, velho. Ok, vai ser difícil acostumar aqui agora, porque eu tô... Será que meus botões tão esquisitos, mano? Tamo de robozão. Correndo de robozão, velho. É isso aí, vambora. Me... Trolei. Caraca, ele me salvou muito, porque eu ia morrer agora. Vambora, time! Moleque. Primeirinha brava, hein? Eu acho que já deu pra aquecer a mira, né? Depois disso aqui. Moleque, carreguei. Carreguei, carreguei. Não dá pra negar, né, guys? Porra, carreguei. É a verdade. Vamos jogar um Battle Royalezinho? Ver como estamos no Battle Royale, vai ser legal. Falou que tem 100 pessoas no avião. Vou acreditar, né? Eu vou cair. Deixa eu pensar. Vou cair aqui no meio. Aqui, ó. Parece que vai ser... Parece que vai ser da hora. Olha, moleque. Wing Switch, mano. Cê é louco. Preciso de arma, velho. Preciso de arma, velho. Qualquer arma, velho. Já tá bom, já. Melhor que nada. Mano, faz tempo que eu não jogo esse Battle Royale, hein. Eu tô mais perdido que não sei o quê, bicho. Morri. É, eu acho que eu não vou conseguir jogar tão cedo isso aqui, não. É muito confuso. Calma, gente. Tô muito tempo sem jogar. Eu imagino que a galera deve estar jogando isso aqui, entendeu? Com certa frequência. Se liga. Se liga na brisa. Ih, eu tava esperando ele entrar na primeira pessoa. Será que esse era bot? Não, mano. Eu matei o Jonas, velho. Puta, mas agora eu tô na merda, hein. Mano. Uh. Figuei veloce. E aí, figuei veloce será que... Não sei, mano. Mas eu matei dois já. Ó, testei a minha pessoa. Agora ficou nice, hein, velho. Vou te falar que... Pelo menos tá dando pra jogar. Mas eu tô muito longe da safe, guys. Ouço outro carro. Ouço outro carro. Eu não vou saber sair do carro. Agora que eu parei pra reflexionar sobre isso. Eita! Vou pra safe. Ouço tiros. Eu vou lá. Tentar pegar esses caras dos tiros aí. Agora eu vi tiro por aqui. Esse tiro aqui foi bem perto. Foi de SMG. Meu amigo! Eu tô cego! Ah! Ah! Lascou. Mano, lascou muito. Ah, mano. Eu tô muito cercado, velho. Socorro! Mano, tem 50 pessoas tirando em mim, velho. Sai de mim! Ah, mano. Você... Oh, na moral. Vocês tão me trollando. Que só tem bot o quê? Os caras tão vindo enfileirados, velho. Não, tá aí do avião aqui, ó. Beleza. Tem o cara do meu lado e eu vi que tava vindo mais cara daqui também. Então, ó, já vamos... Os caras tão no meio da rua. Beleza, mais duas kills. Tamo brabo, tamo brabo. Ih, vou puxar o robozeira. Eu vou morrer antes, hein, pra puxar o robozeira. Cê é louco, tio. O que tá acontecendo? Caraca, velho. Eu achei que ia puxar o Moab nessa, mano. Eu achei que eu ia puxar o Moabinho. Sério, eu pensei. Eu pensei. Foi duas kills logo de cara aqui. Puxo o robozeira. Moleque, arranquetezinha. Ah, mas vocês falaram esse negócio da patência da última vez. Eu lembro que eu tava aqui jogando na moralzinha da última vez. E aí, mano, de repente, era só os caras brabo, do nada. Uma partidinha recruta com os malucos ou nada, gente. Não consegui nem andar na partida. Então, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu comemorar a minha vitória temporada aqui, filho. Nossa, 23 kills, moleque. Oh, oh. Na moral, melhor recruta. Fala aí. Só tem que puxar a mira aí. Aí, mano. Porra, é facinho de fazer o bagulho. Aí, beleza. Acabei de falar que é fácil fazer o dropshot. E tomei a granada na boca. Aqui, ó. Coidadinha aqui, ó. Nossa, moleque. Agora eu sou o deusinho do... Ai, caraca. Deusinho do dropshot. Que filha da mãe, velho. O maluco veio da... Veio da facadinha só pra me desmoralizar, né, mano? Nossa, velho. Que aperto. Ganhamos. Ganhamos? Não ganhamos, não. Apertei, botei errado. Eu pensei que tinha acabado. Meu Deus. Duas kills, duas kills. Vai, time. Concentra. Dá lá, garoto. Essa foi aperto. 50 a 43, mano. Eu pensei que não ia dar, mas deu. Uh. Ok. Caraca. Que maluco de doze, velho. Cê é louco? O Xixi Gabriel. Ele brilhou, velho. Puxei. Vai ter uma granada agora. Porque sempre chove uma granada aqui, ó. Tem que ficar em gira aqui, ó. Não sei. Isso aí. Vambora. Agora tem que pegar uns caras de costas aqui, ó. Mas esse aqui tá de frente ainda. Hum. Ouvi seus passos, vacilão. Cê é louco. Tem que ganhar na direita aqui, ó. Meu Goliath está pronto. Agora eu vou soltar ele aqui, já. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. Agora é hora de levar. Rapaz, os caras sejam... Oi. Os caras estão bravos, velho. Juntaram pra chutar em mim, mano. Tá em choque, filho. Tô aqui nesse cantinho, mano. Porque eu tô tentando manter o spawn dos caras por aqui, tá ligado? Acho que eles estão spawnando da... É, eles estão vindo sempre por aqui, ó. Ih. Viu mal do que ele não vim da piscina já. Opa. 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 Cê é louco. Tá maluco, velho. Caraca, moleque. Cê tá maluco. É muita kill pra um patifinho só, mano. Cê é louco. Muita kill, muita kill, velho. Cê é louco. Mano, mano. Mano. Essa foi daquelas que eu carreguei brabo, hein. É um cara maneiro. Beleza, calma. Hum, tomei. Ou não, bobão. Que agora eu sei dar drop shot. Nem ferrando que eu tô sem munição. Nossa, moleque na facosa. Ai, ai, ai. Ai, caraca. Não, tá. Me dando bem, hein, velho. Nossa, eu tinha minha war machine, guys. Eu podia ter puxado ela. Hum, bom. Você veio alguns malucos ainda antes de morrer. Reloading. Você tá maluco, velho. Essa arma é gostosa, hein, mano, de brincar. Você tá maluco. Mas tô campado. Eita, costinha. Costinha vai tomar a granada na boca, filho. Ih, tem mais um costinha aqui, ó. Os caras tão tudo costinha, velho. Nossa. Tchim, tchim. Isso aqui é um x1? Cara, primeiro que esse mapa é irado, esse mapa de um x1. Coitado, velho. Ganhei um x1. Era isso? Ah, um round, velho. Olha aí. Mano, o cara não atira, velho. Será que ele sabe atirar esse moço aí? Nossa, tomei. Só porque eu zoei, tomei uma bomba na boca. Beleza. Fechou. Agora é a hora que o bagulho fica sério. Porque vocês não sabem brincar. Vocês ficam pegando pesado nas partidas aí. Ah, mãe, olha aqui. Tô na live do Patif, matei ele. É, eu sei, eu conheço. Vocês acham que não? Uhum. Agora eu vou jogar sério, velho. Tem que ser MVP. Aqui é a minha obrigação de ser MVP. Nessas partidas no jogo que vocês são profissionais. Aí já lascou. Porque tem um sniper lá no fundo. Eu não vou ficar aqui, não. O AJ já... Nossa, só o AJ já levou dois. Já peguei o AJ pro meu time aqui, mané. Ah, olha aí, ó. Os caras focam em mim, mané. Sempre assim. Tá safe. Mas eu posso chorar, né? Tá liberado de chorar pra vocês. Ah, chorando a partida. Nossa, granadinha no pé. Segura, moleque. Ai. Across the map. Você é louco? Calma aí. Meu time tá ganhando ainda, velho. Recrutei certinho. Recrutei os caras bons. Nossa, double kill na granade. Mentira que esse maluco não morreu, hein, mano. Agora morreu. Mais uma. Vambora. É isso aí. Wave pra nós agora. Tomou. É, manos. 1x0 pro meu time, hein. 1x0 pro time Patife. Vambora. É. 3x0 pro beach. Vai. 1x0 pro ahi. Cão. Mita.